Quando nós falamos de atendimento oncológico, a gente tem que dividir em alguns grupos de pacientes. Existem aqueles pacientes que estão em tratamento com quimioterapia adjuvante, isso significa que muitas vezes o paciente vai, recebe a quimioterapia e vai para a sua casa, que são regimes ambulatoriais, são regimes que não demandam a entrada dentro do hospital. Isso está em torno de 70% dos pacientes atendidos. Em relação aos pacientes que encontram em tratamentos para doenças mais avançadas, nós temos dois grandes grupos de pacientes. Nós temos aqueles que mantêm os regimes ambulatoriais em que vão, fazem a quimioterapia e vão para a sua casa em sequência e existe aquele grupo de pacientes que já se encontram nos cuidados de suportes paliativos. Esses pacientes, algumas vezes, eles necessitam de internações recorrentes. O que nós temos tentado fazer no último tempo, nesses últimos tempos, é otimizar o máximo possível o tratamento ambulatorial para que esses pacientes evitem a internação hospitalar. Nós sabemos que a internação hospitalar é algo importante, é necessário em alguns momentos, mas muitas vezes, otimizando o tratamento ambulatorial, nós conseguimos evitar com que esses pacientes internem com frequência. Música 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 Música